Acabei de me informar, quais lugares bons indica para pós em TCC? Medo de indicar na clínica, dica, deve ser medo de iniciar na clínica, dica pra isso. Bom, na ideia de você, de lugares bons para pós em TCC, o lugar que eu indico, se for pra falar de especialização, eu indico o pessoal do CTC VEDA, que é onde eu fiz a minha especialização em terapia cognitivo comportamental. Eles são um pessoal que é lá de São Paulo, um grupo de São Paulo, mas que tem várias unidades em várias outras cidades, por exemplo, em Maringá, Ribeirão Preto, se eu não me engano, tem em Brasília, tem também em Fortaleza, se eu não me engano. Então, tem vários outros lugares que você pode estar fazendo aí, que eu acho muito bacana. Existem outros, né? Tem, eu acho que o Cognitivo, tem do Instituto Weiner, tem do pessoal lá do Controle do Estresse, da Marilda Lipe. Enfim, tem vários que fazem isso de pós, mas esses eu não conheço. O que eu conheço é onde eu fiz, que é o CTC VEDA. Ao mesmo tempo, se forem cursos, né, pós, assim, de cursos, workshops, enfim, o CTC VEDA também tem vários cursos interessantes e nós mesmos temos aqui, né, os dois cursos que eu dou online, que é o Introdutório de Terapia Cognitivo Comportamental, né, que é o Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental, que é um básico da terapia, da teoria e da prática, e o nosso curso também atuando nos transtornos de ansiedade, que é focando nisso. Não é uma especialização, não é nada assim, mas é alguma coisa que ajuda a instrumentalizar você para trabalhar na clínica. Então, o que eu diria para você é isso. Pesquisa lá o pessoal do CTC VEDA, dá uma olhada também nos nossos cursos, principalmente no nosso curso introdutório, às vezes ele pode te dar uma luz, pode te ajudar um pouquinho também. Na parte de medo de iniciar na clínica, o que eu diria é, eu até respondi essa dúvida um tempo atrás, você pode até dar uma olhada, e pode até dar uma olhada também no nosso vídeo, que eu falo sobre sete dicas para começar o atendimento, também sete dicas para recém-formados, para começar na clínica. Esse vídeo é um vídeo separado que eu fiz, que pode ajudar você um pouquinho também, de como você começar, para tentar atrair clientes, e por aí vai, e se motivar um pouquinho mais, pode ajudar esse vídeo também. Na ideia de dicas de uma maneira geral da questão de medo para iniciar, é trabalhar com esses medos basicamente. E como na terapia cognitiva, o que a gente faz para trabalhar com os medos, é trabalhar com os seus pensamentos, então entender quais pensamentos que você está tendo, quais são suas fantasias, os seus exageros, o que você teme que vai acontecer, ou coisas nesse sentido, ou que não vai acontecer. Desafiar todos esses seus pensamentos, ao mesmo tempo de enfrentar, não deixe de enfrentar. Se você já tem oportunidade, vá, vá atender, comece a atender, vai procurar um lugar para atender, já divulgue o seu trabalho, divulgue que você está atendendo, e coisas assim, e vá. Quanto mais você evita, mais fácil fica de evitar, e pior fica, você vai ficando com mais medo, vai ficando mais difícil de você conseguir sair dessa, e de melhorar, e trabalhar com esse medo. Então, o que a gente quer ir para você é isso, faça em frente. E veja o nosso vídeo lá de dica de como começar, que pode ajudar um pouquinho, te dar um pouquinho mais de segurança nisso. O que eu falaria também, é basicamente estude, estude para ter um repertório bacana, para poder explicar bem, e vá com calma, não precisa ter pressa, você não precisa ter pressa de dar um diagnóstico para o paciente, para o cliente, você não precisa ter pressa para resolver o problema do paciente também, por mais sofrimento que ele tenha, por mais sofrido que seja ali, o momento dele e tudo mais, creio não, precisa aprender, precisa entender, que foram anos, ele desenvolvendo as crenças dele, e fortalecendo as crenças dele. Então, você não precisa também, se apressar e ficar aí, se cobrando demais, achando que você tem que resolver rápido, e qualquer coisa nesse sentido. Então, vá com calma, principalmente que você está no começo. Então, escute bastante, pesquise bastante, estude, e vá com calma. E, simplesmente, vá, faça. Essa é uma dica para você. Se você tiver algum problema, qualquer coisa assim, manda para mim lá no direct, que eu te respondo. Obrigado.